O que é? Que lindo! Dá um beijinho nele. A mamãe tá fazendo vídeo. Dá um beijinho. Awww. Que lindo! Que lindo! Ele tá acordadão, ó. Quanto beijo! Eu também quero! Até a hora! O que você tá fazendo, Théo? Tá dando um beijo na almofada? Você tá meio lelé? Deu. Um. Ih, o que ele quer, Théo? É a boca. O que ele quer? Mamar. Você quer mamar? Ele vai se dar a mão? Pegou! Soltou! É, acho que ele tá com fome, né? Vamos dar papá pra ele? Vamos dar papá pra ele?